É po정idade do velho A princesa é diment À povo a jobs para a gente Para a virpomado né É opacidão é raro Eu ando com flertë E rumo com elgue E unьяc ilgue E um joagиль eенно E numeko em branco Jooo Tchau, tchau. 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 Achei, 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 Achei. Achei, 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 Achei. Achei, 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 Achei Amém. 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 Amém.